Vitória do Corinthians na Arena Pantanal. Valeu pelo resultado. Futebol nem tanto. Primeiro tempo foi tudo bem. Renato Augusto fez uma grande partida e uma grande jogada para o gol do Fábio Santos. No segundo tempo, o Corinthians controlou bem o Vitória. O gol saiu aos 35. Grande jogada do Malcom. O Renato Augusto participa e o Luciano faz 2x0. Quando tudo parecia caminhar muito bem, no finalzinho uma falta, o gol do Edno. E o Vitória acabou colocando um pouco de pressão no resultado que estava conquistado. O Corinthians tem que ficar muito esperto. Abrir o olho, porque com esse futebol aí vai ser difícil se manter lá no G4. Tem que melhorar o rendimento da equipe. Paulo Massini para a CBL.